E aí pessoal, beleza? Março Bom, canal Março Bom, Papo Uniforme 2, Oscar Mike Bravo. Bom, já tinha mostrado antes, né? A nossa estação, deixa eu pegar uma iluminação aqui, tá certo? Então aqui nós temos uma fonte Montel, deixa eu abaixar aqui um pouquinho o rádio, uma fonte Montel, tá certo? O ala 9001, né? Que pega bem a faixa de 10 metros, né? Temos aí, ó, o Icon ID4100, né? Operação em VHF ou HF em modos analógicos ID Star, tá? Temos aqui o nosso HT via ESO VX6, isso aqui me acompanha já faz um bom tempo aí, tá? Temos aí o HTT-DMR e temos aqui, deixa eu tirar esse suporte daqui Temos aqui o IAES FT-817ND, tá? QRP-HF, tá? Então ele está aqui Temos aqui um batedor de manipulador de CW, que foi adquirido na China, no AliExpress Feito por impressora 3D, ele tem um imãzinho aqui No próprio manipuladorzinho, tá? Vou até colocar aqui um paninho Aqui eu tenho um paninho, galera Tem um paninho aqui Onde a gente põe aqui pra proteger o rádio Tá? Então tá aí, manipuladorzinho Tá? Do AliExpress da China Vai pagar nesse manipulador aí no AliExpress o máximo R$ 50, tá? Aqui nós temos o nosso Hotspot, né? O famoso Jumbo Spot, placa MM-DVM Tá? Pra gente fazer operação em D-Star E aqui nós temos a famosa antena Alex Loop Do Papai Yankee 1 Alpha Hotel Delta Tá? Que é pra gente fazer contatos QRP em HF, tá? Então ela fica aqui no quarto, aqui, ó Dá pra fazer uns contatos Inclusive eu já fiz contato com ela É... Pelo... Pelos 11 metros, hein? Pelo Ala 9001 ali E aqui embaixo a gente tem uma fonte Montel aí Pra rádio amadoria, tá? Aqui agora eu vou mostrar pra vocês A antena que eu uso Dual Band, tá bom? Deixa eu só ligar a tela aqui, ó Tá aí Tá? É uma... SG-M507, tá? Made em Japão Essa é a minha antena de VIU Né? Pra falar no modo analógico No modo de estar aí Tá? Essa aí é a antena, tá bom? Então isso daí eu tô fazendo uma pequena mini filmagem Né? Tô reativando a minha câmera A minha câmera SJ-CAM Já faz um bom tempo que ela tá guardada aí Vamos colocar ela para funcionar novamente aí Tá bom? Então isso aqui é um vídeo pequeno Demonstrando aí a estação Que eu já tinha feito Mas ficou muito ruim a imagem, tá? Lembrando que a gente também fica aí No... No... No Q-A-P Tá? No refletor 18 bravos Tá? Agora com o Jumbo Spots A gente pode falar em qualquer refletor Do mundo, né? A gente costuma ficar em Q-A-P No refletor aí 18 bravos, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó Um pouco o rádio aí Quem tem pimenta é o Orlando O Orlando agora é o... Que faz de mim O 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 que faz de mim Tá bom? Então isso daqui É... Uma... Pequena estação Né? De rádio amador Estação de apartamento Tá ok, pessoal? Obrigado a todo mundo aí Mais um vídeozinho pro YouTube aí Pra... Pra gente subir pro YouTube Valeu! É... Márcio Bom Papo Uniforme 2 Pasca Mike Bravo Em GG66RJ Um abraço E até a próxima E ficamos Com o rádio Ó... E aí